Olá, qual café vale mais a pena? Em pó ou em cápsula? Só por tirar essa dúvida, já vale a tua inscrição aqui no canal, afinal também tem vários vídeos sobre café, cafeteira, tem receita também, tudo pra te ajudar. Sim, tô com o meu caderninho aqui porque eu fiz vários cálculos, analisei vários fatores pra te ajudar a decidir se vale mais a pena pra você usar uma cafeteira de cápsula ou uma cafeteira pra café em pó. Claro que eu tô falando de cafeteiras expresso e sim cafés de alta qualidade, então todos os comparativos estão nesse quesito aí. Não tô comparando, por exemplo, uma cafeteira elétrica e uma cafeteira de cápsula. Primeira coisa então que você precisa levar em conta antes de comprar é quanto à praticidade. As cafeteiras expresso manuais que você utiliza a pó, dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer o café, ou seja, não é um processo tão rápido, tão ágil, demanda uma limpeza, alguns cuidados, enfim, você precisa de um tempo maior pra fazer o café. Já as cafeteiras de cápsula são super práticas, é só colocar a cápsula lá, ligar e tá pronto o seu café. Então, o primeiro quesito que você precisa pesar e o que vale mais pra você, se a questão praticidade é algo que deve contar bastante ou não. Segundo quesito é quanto à variedade disponível de cafés. As cafeteiras expresso de pó são um pouco limitadas no quesito de fazer cafés diferentes, como, por exemplo, caputinos, mocatinos, né? As cafeteiras de cápsula já têm possibilidades maiores, fazem chás também, mas uma questão quanto à sabor de café, a cafeteira, então, em pó você consegue sabores diferentes de café, variedades de cafés diferentes, justamente por você poder utilizar pó, pode utilizar cafés que normalmente não estão disponíveis em cápsulas. Então, o segundo quesito que você precisa analisar aí na hora de escolher a sua cafeteira é qual tipo de café você mais gosta de tomar, você gosta daqueles cafés diferentes, com leite, com achocolatado, com caramelo, com espuma, com não sei o quê? Então, você vai pra uma cafeteira de cápsula. Caso você goste de cafés diferentes, ah, hoje eu quero tomar de tal marca, de tal sabor, de tal lugar, vai pra uma cafeteira que utiliza pó de café. E agora eu vou falar dos custos do café, não vou falar quanto ao custo das cafeteiras, porque são muitas possibilidades que você tem aí. Tem, inclusive, cafeteira que suporta as duas coisas, cápsula e pó, então vai dar um nó na sua cabeça. Mas eu vou avaliar os custos do café em si. Claro, sim, eu sei, as cápsulas possuem um valor agregado maior justamente pelo material da cápsula, enfim, você vai, já sabe que você vai ter um custo maior por café, e isso eu vou te mostrar na prática, no papel aqui. Entrei no site da Doutigusto pra olhar o custo do café, e hoje, quando eu acessei aqui a cápsula, a unidade, se você for montar uma caixa, isso não leva em conta promoções e outras coisas, a cápsula na caixa tá custando R$1,62. Isso se você utilizar o café normal. Se você utilizar aqueles cafés que utilizam duas cápsulas, obviamente é o dobro. Quando a gente vai pra Nespresso, que faz cafés com uma qualidade maior, nós partimos de R$3,00 por cápsula. Então, R$3,00 por café é o mínimo, daí tem vários valores, eu vi lá, R$3,10, R$3,80, R$4,00. Tem até um café que é R$6,00 por cápsula. What? Vale ressaltar que algumas marcas possuem tanto cápsula quanto pó de café, já vou entrar nesse detalhe. Mas agora, falando da questão do café em pó, que você vai utilizar na sua cafeteira expresso, tem diversas possibilidades, você pode muitas vezes ir pra cafés mais baratos. Como, por exemplo, eu tenho esse café gourmet aqui da Três Corações, o sul de Minas, no atacado eu paguei R$7,40. Se eu levar em conta que ele tem 250 gramas, cada café na cafeteira expressa eu utilizo 10 gramas, ele vai me render em média 25 cafés, fazendo a divisão nas minhas contas. Vai me custar, claro, esse café aqui, R$0,29 por café. Se eu for por um café um pouco melhor, com uma qualidade um pouco maior, da Bajo, por exemplo, que é uma marca que, inclusive, possui cápsulas pra Nespresso e também tem o pó de café, o valor sobe um pouquinho, obviamente, mas fazendo a comparação, um café desses no site está em torno de R$21,90, no supermercado você acha até por menos, então ele custaria em torno de R$0,87 por café. Na cápsula ele custa R$18,90, mais ou menos os cafés da Bajo, vem 10 cápsulas, R$1,89 por café. Então você já consegue fazer um comparativo. Claro que, de novo, tem o valor agregado das cápsulas, o fator praticidade você leva em conta, então na hora de decidir qual vale mais a pena, se é a cafeteira em pó ou a cafeteira em cápsula, você precisa levar em conta esses fatores, não somente o valor, mas a questão da praticidade também na hora de decidir. E claro, se você puder, tem as duas cafeteiras. Vou deixar o link na descrição se você quiser comprar alguma delas, comprando através desses links, você também ajuda o canal. Quero saber então qual cafeteira você tem aí na sua casa, ou qual você decidiu comprar. Particularmente, como eu gosto de provar cafés diferentes, de marcas diferentes, experimentar aqui no canal, eu decidi ter uma cafeteira expresso de pó. Atualmente não tenho uma de cápsula, mas pretendo adquirir também uma em breve, para ter as duas opções e ter essas duas possibilidades aí.